a gente tá no bebezinho olha mãe você já gostou de mamar o que foi que tá rolando em já mamou filho eu mude de você pega deixa eu ficar aqui do ladinho o que aconteceu mas você não dispensa nada né eita e como foi foi bom agora sabe o que é agora é interessante né como vocês eu vou pegar na sua peito você perdeu ajudado quantos anos eu vou botar sua cabeça lá embaixo meu filho quando você tá mesmo nessas coisas safadeza com esse monte de mulher você é transa meio de pimba mesmo né tem que transar porque nem tudo na vida é só que a resenha é possível né quer conversar pro psicólogo aqui é o meu pai ai e 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 Porra, evita essa situação aí. Aí, travou, ela trava. Ela tem o tempo dela. Se deixar, você vai ver. Ela fica assim, por horas. Quatro histórias ligeiras aí. Quatro histórias aí, faça. Por horas. Não, coisa não. Travou mesmo, ela trava mesmo. Tem um negócio para destravar ela aqui agora. Vamos lá em cima, Rafael? Acho que isso tá vendo? Ah, não dá jeito não. Trava, todo mundo passa por trás. Olha, ela consegue. É feia até travada. Mas poucas meninas que você viu por aí tem esse charme de Ayana. Olha pra mim nos meus olhos aqui. Eu consegui enxergar nos seus olhos. Mas não ocorre isso, né? Nossa par caméia. Nossos filhos que assim. Dois cachorros. Você enxerga o que nos olhos de Ayana? Não consigo explicar. Eu sou a pessoa inexplicável. A festa rosa é amanhã, você sabe, né? Não sei se na casa de vocês, Carlinhos Maia faz sucesso. Agora aqui, olha aí. É 24 horas. Carlinhos posto é no segundo neném assistindo. Deus venza, viu? Se depender de fama com as visualizações do neném, não vai ser pobre mais nunca. Tira a cabeça daí, vá. Deixa de graça, vá. Vá, mulher, saia. Andriele. Andriele. Olha que palhaçada dela. Tá que nem desbocuda agora, é? Andriele. Sim. Minha. Olha que meia ousada. Vai brincar contigo. Vai brincar contigo. Vai brincar contigo. E feio da pele. Ei, você já veio de rosa, cara, porque amanhã vai ter uma festa rosa. O cabelo já chegou quando, daquele jeito. E meia. E prepara, e prepara que a mulher se bronca. Mas deixa eu dizer uma coisa pra você, eu tô impressionado como a galera gosta de você, sabia? Empresário, porra. Novo gostoso. Ei, eu não imaginava não, meu amigo. O povo aqui é tudo doido. Cremozinho, cremosinho. Cremozinho. É um combustível pra nós, né? Não, é, menino. Esse montinho vai fazer muito mais resenha pra... Um beijo lá também, que você ajudou a popularizar muito, e eu já conheci a do Toguro, né? Ele foi massa com você, foi? Até então eu tinha popularidade, mas lá no... Sim. Limitado, né? Sim. Aí, de repente, ele me chamou pra mansão maromba. Sim. Aí, graças a Deus, deu certo. Consegui mostrar realmente o meu trabalho, realmente... Só não ficou marombado, né, meu príncipe? Tá bom, quase que minha filha tá cheia de legal e dentro, pô. Vim com quatro horas na parada, sem encontrar um direto. Ei, aí... Mas mudou minha vida, Toguro. Devo muita gratidão a ele. Não, e um beijo pra todos eles lá, porque eu acho fantástico o trabalho que eles fazem. Em breve, né? Sim. A gente vai fazer uma junçãozinha aí. Sim, e vamos juntar as casas. A turma do Carlinhos com a turma da mansão. Vamos, vamos. Fazer uma resenhazinha. Tudo no seu tempo.